A seleção ele fala pra gente que um estudante, nos seus 30 dias de férias, foi à praia ou ao teatro. E ele nos dá algumas informações aqui e pergunta o valor de Y, que são os dias que o estudante foi apenas à praia. É uma questão clássica de conjunto, como você já deve ter visto em outros vídeos aqui do canal, e vamos resolvê-la. Só que antes de resolver, peço que você faça a inscrição no canal, faça um comentário se possível, e dê aquela curtida pra que o vídeo possa chegar a um alcance maior e poder estar ajudando outras pessoas. Então, começando aí a resolução, nós temos dois conjuntos. Um que vai tratar sobre os dias que ele foi à praia, e outro que vai tratar sobre os dias que ele foi ao teatro. Então aqui, praia, e aqui, teatro. Como você já sabe, questão de conjunto, a gente sempre começa a preencher pela interseção. Então a gente vai buscar aqui nas informações que ele deu, se tem alguma coisa relacionada ao mesmo tempo praia e teatro. Quer dizer, dias que ele foi tanto à praia quanto ao teatro. E aí, é a primeira informação. Ele foi à praia e ao teatro durante 11 dias. Então a gente vai preencher aqui a interseção com 11. Próxima informação. Agora, apenas ao teatro. Apenas ao teatro é a exclusividade dessa região em vermelho, sem contar essa. E aí ele fala que são X dias. Então aqui nós temos X apenas ao teatro. A praia. Então a praia é isso aqui tudo. Ele diz que é X mais 6. Só que eu já contei 11. E esse 11, na hora que eu for preencher aqui, já que eu vou estar preenchendo uma parte de exclusividade de dias que ele foi apenas à praia, eu vou ter que descontar esse 11. Então aqui, nessa região, a gente escreve X mais 6, mas tem que tirar o 11. O 11 já está contado aqui. E apenas a praia é Y. Quer dizer, essa informação aqui, que eu peguei, é o Y. Então vou até escrever separado. O nosso Y, ele é X mais 6 menos 11. Inclusive, a gente pode fazer essa conta, né? A gente mantém o X e aqui eu tenho 6. Devo 11. Então aqui é menos 5. Quer dizer, se eu encontrar o valor de X, eu encontro aí a resposta do valor de Y. Bom, qual a outra informação? Se todos os dias ele foi à praia, não tem nenhum dia que eu vou colocar aqui fora, porque ele foi à praia ou ao teatro todos os dias. Uma coisa ou outra. Mas a outra informação que eu sei, que se eu somar isso tudo aqui, tem que dar a quantidade de dias. Que foram 30. Então vamos somar isso tudo. Nós temos que X mais 6 menos 11 mais 11 mais X. Isso aqui tudo tem que ser igual a 30. O que eu posso juntar aqui? Você pode cancelar o menos 11 com o mais 11. De X ali, o que você pode fazer? Você pode juntar X. Você tem 2X. E esse 6 vai passar para o outro lado, subtraindo 30. Então vai ficar 30 menos 6. 30 menos 6, 24. Pronto, agora você finaliza. Passa o 2 dividindo. Então 24 dividido por 2 vai ser 12. Então você encontrou o valor de X. Que seria esse valor aqui de X que são os dias que ele foi apenas ao teatro. E a resposta que a gente quer é apenas a praia. Apenas a praia vai ser X menos 5. Ou seja, isso aqui vai ser 12, que é o valor de X que nós encontramos, menos 5. Então a nossa resposta. Y igual a 7. E temos aí como solução a letra C. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações no canal, para toda vez que tivermos de novo, você ser alertado e estar se preparando melhor. Concurso. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho.